Fala galera, olha nós aqui de novo no DCS 8 pessoal, olha a criaturinha aqui ó, MK82, MK82, é vamos fazer um lançamento de CC IP, eu estou fazendo os lançamentos de CC IP nos módulos do DCS que eu tenho, eu já fiz no A10, se não me engano, eu até coloquei um short aí e um arquivo de Taqueviel, agora eu vou fazer com o Serreal aqui, é coisinha rápida pessoal, só configurar um negócio aqui, peraí, tira essa luz toda aqui que eu não preciso, vai ser rapidinho o vídeo pessoal, naquele esquema, ligou, lançou, bateu na cabeça dos caras, só configurar um negócio aqui, que eu gosto que fica fácil para mim, beleza, configurado, ok, vamos subir, o nosso óbvio vai ser o... É, escapou o Kiki de novo, com A10 foi fácil, vamos ver com o Serreal, se é tão fácil assim, né? Tudo ok, tudo ok, deixou automático, ele é, vamos subir, naquele esquema, let's fly, vamos voar! DCS 8, lançamento de armamento, modo CC IP, peraí, só configurar um negócio assim, rapidinho aqui, então esse cara fica gritando no meu ouvido, beleza, bora lá, bora lá, vamos subir, let's fly, vamos voar! AV 8B Nard Attack, tamanho conhecido como Serreal, cada um dá os seus nomes predilete, subindo barata! Beleza, 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 já vou ligar o armamento aqui, como esse aqui é o Serreal, pegar 10 mil pés para ele aqui é moleza, Deixa eu queimar a dinheira do contribuinte aqui pessoal, aí o vídeo vai ficar bem curtinho! Vamos configurar outra coisa aqui, é, 3 mil... Altitude, altitude, altitude... É, agora você tá gritando, né, criatura? Altitude, altitude... Vamos virar lá pro waypoint do armamento! Vira pra cá, criança, senão vai perder a sustentação! Vira, 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 vira... 6 mil... Pode descer esse nariz aí, cara! A ideia é chegar lá no waypoint a 10 mil pés! Eu vou colocar o sensor lá no solo! Aqui, ó! Beleza, deixa só... Ah, isso é hora de fazer propaganda, ô cabum! Fala, pelo amor de Deus, velho! Vou desligar esse trem! Modo AG, MK tá aqui... Selecionada... Opa, desce, desce! CC IP... Duas bombas, só isso! E desce, caboclo, desce que você já tá atrasado! Foi rápido demais! Beleza, beleza, o sensor já tá lá no solo! Olha lá, ó, o losango lá! É o mesmo lançamento do A10! Só que a visibilidade do A10 é melhor, já vou falando, viu, pessoal? Eu vou tirar o sensor lá do solo pra não atrapalhar! Beleza, já estão vendo o alvo, já estão vendo o alvo! Vou tentar descer mais um pouco o nariz! Vai sair do ladinho mesmo? Não, não vai dar, 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 não vai dar! Aborta, aborta, aborta! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Fiz cagada, como diz o outro! E outras palavras, fez merda! Tava conversando fiado demais, né? Ai, 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 não gosta de fazer vídeo conversando fiado por causa desse! Pera aí, pessoal, deixa eu pegar um atitude aqui de novo! Vou ter que fazer no raso agora! Deixa eu ver se eu consigo para o menos um sete mil! Salve, criança! Oito mil! Vamos virando pra lá, se eu consigo mais nove! Já estou com dez, já estou com dez, já estou com dez, beleza! Descendo! Tirar o sensor lá do solo! Parar de conversar fiado! Estou vendo o ovo, estou vendo o ovo, estou achando que vou ter que descer mais baixo agora! Bom, vamos descendo! E é? Você viu aqui, vi? Se não acertou alguma coisa ali, está danado! Altitude! 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 Pera aí, cabocinho! Vou cortar a sua graça, vai parar de cantar no meu ouvido! Pera aí, pessoal! Pegou, pegou, pegou! Segura, piloto! Entenderam você não? Está reclamando de quê, vi? 4G o cara está chiando, vi? Entenderam esses pilotos não, vi? Olha lá, olha! Na mosca! Aqui, olha! Ixi, agora explodiu! Viu como é que valeu a pena abortar? É, vi! Valeu a pena abortar a missão, viu? No primeiro, na primeira passagem, falei, não vai dar não, vai dar não! Olha lá, beleza! É isso aí! É isso aí, DCS World, modo CCIP, AV8B, Nard Attack, também conhecido como C-Hela! Naquela escrava, pessoal! Gostou do vídeo? Pode dar o joinha! Se não gostou, pode dar o dislike! Meu principal, compartilhe o vídeo, pessoal! Valeu, fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.